Bom dia a todos, meu nome é Vitor Vieira Vasconcelos, sou professor na Universidade Federal do ABC e nesse vídeo que faz parte da disciplina de Planejamento e Política Ambiental eu vou guiar vocês em uma atividade prática no portal Insight Maker de modelagem sistêmica dinâmica. Esse portal é gratuito e ele é baseado na abordagem de pensamento sistêmico que pode ser utilizada em uma infinidade de áreas de conhecimento. Em qualquer área que você consiga identificar elementos e relações entre esses elementos que alteram as características desses elementos ao longo do tempo por meio dessas relações a gente pode usar a modelagem sistêmica e principalmente essa abordagem de sistemas dinâmicos. A gente pode modelar, por exemplo, as relações entre elementos de um ecossistema na área ambiental ou pode modelar, por exemplo, entre agentes de um sistema econômico ou socioeconômico ou pode utilizar para sistemas de informação, por exemplo, ou qualquer outro tipo, sistemas elétricos, qualquer outro tipo de sistema. Na área ambiental, essa modelagem sistêmica é muito interessante porque ela consegue, inclusive, modelar essa relação entre sistemas naturais e sistemas socioeconômicos de uma maneira interdisciplinar e vocês vão ver como a gente pode fazer isso nesse exemplo que a gente vai ver nesse vídeo agora. O portal InsightMaker pode ser acessado nesse endereço que vocês estão vendo aqui no alto do navegador chamado InsightMaker.com e ele está disponível também na descrição desse vídeo. A primeira coisa que vocês precisam é criar uma nova conta que é gratuita que vocês criam aqui, Create a Free Account e aí ele vai colocar as opções para vocês escolherem o nome de usuário, o e-mail de vocês ele vai enviar um e-mail de confirmação para vocês aí vocês confirmam e a conta está criada, ele não vai ficar aviando spam para vocês é um site confiável se vocês não tiverem a conta, vocês conseguem acessar os modelos mas vocês não vão conseguir editá-los para fazer as atividades que é a ideia de vocês duplicarem o modelo existente e fazerem alterações além disso, esse portal tem a possibilidade de uma conta paga que a única diferença é que quando você está com a conta gratuita tudo o que você faz se torna um modelo público que qualquer outra pessoa pode acessar se você estiver com a conta privada, por exemplo, no caso de uma empresa ela pode desenvolver o sistema dinâmico dela e manter escondido só para ela, acessível só para ela mas se você estiver em um contexto dessa ideia de colaboração, de divulgar o conhecimento científico que é o que o portal está querendo trazer, das pessoas fazerem os seus sistemas dinâmicos compartilharem com as outras, as outras pessoas poderem acessar, alterar, aprimorar os sistemas e criar uma base de conhecimento aberto para todas as pessoas esse que é o objetivo maior desse portal bom, depois que vocês criarem a conta de vocês vocês vão vir, podem ir aqui em Explore Insights que abre nessa parte de busca e aí nós vamos colocar aqui para buscar o modelo, por exemplo, modelo pesqueiro e aí nós temos aqui o modelo pesqueiro IACS que eu criei, na verdade eu clonei esse modelo do modelo que chama FishBanks IACS e a gente pode clicar nele que ele vai abrir o modelo para gente então, espera um segundinho e abriu aqui para nós, né? eu vou diminuir aqui a visualização para a gente ver o modelo inteiro na tela esse modelo foi publicado pelo, originalmente pelo Dennis Middle esse modelo para transmitir os conceitos, a mensagem que ele queria passar quando ele ajudou a escrever o relatório Limites do Crescimento que foi publicado na década de 70 junto com outros pesquisadores do Clube de Roma relacionado à questão dos perigos do esgotamento dos recursos naturais então, esse modelo, ele criou um jogo de tabuleiro a partir desse e depois o pessoal do Massachusetts Institute of Technology desenvolveu o jogo online, né? FishBanks que nós também estamos utilizando nessa disciplina então, eu vou mostrar aqui para vocês como que está estruturado esse modelo a gente tem aqui nessa parte de cima, né? como que funciona a população de peixes, a alteração ao longo do tempo a gente tem a taxa de natalidade, que seria conforme os peixes vão se reproduzindo e tem a mortalidade, que seria a taxa com que os peixes vão morrendo além disso, aqui em cima a gente tem a capacidade de carga que é a quantidade máxima de peixes que o oceano consegue comportar ou seja, a quantidade de espaço e de alimento que tem disponível para os peixes se a quantidade de peixes começa a chegar próximo à capacidade de carga vai diminuindo a quantidade de nascimentos e vai aumentando a quantidade de mortos e se por acaso mesmo ultrapassar a capacidade de carga aí vai morrendo peixes até chegar nessa capacidade de carga que é o máximo a população de peixe, ela é usada para calcular a densidade de peixes que seria a população dividida pela área e essa densidade de peixes vai influenciar quanto que cada parco consegue pescar se o oceano tem muito peixe, então você joga a sua rede e você puxa um tanto de peixe se tiver pouco peixe você pesca menos e isso vai influenciar o total de pesca anual além da pesca por barco, outro fator que influencia é a quantidade de barcos também que está aqui embaixo aqui nessa parte aqui embaixo a gente também tem a modelagem econômica do nosso modelo a gente tem o preço por peixe pelo total de peixes pescados gera uma receita essa receita descontada os custos de operação dos barcos ela vai gerar o lucro anual e uma parte desse lucro anual vai ser utilizado para reinvestimento em construir mais barcos e é lógico ter o custo por barco para a gente conseguir construir novos barcos e aí conforme vai gerando dinheiro vai construindo mais barcos e vai aumentando a quantidade de barcos além dessa explicação que está aqui nesse modelo a gente tem aqui umas barrinhas que a gente pode alterar por exemplo, a capacidade de carga ou seja, a quantidade máxima de peixes no oceano a gente pode aumentar ou diminuir tem o custo por barcos a gente pode aumentar o custo de construção de novos barcos ou diminuir eles e a gente pode alterar a fração reinvestida ou seja, qual que é a porcentagem do lucro que vai ser reinvestido em fazer novos barcos esse foi o modelo original do Dennis Middle o jogo online fish banks é um pouco mais complexo tem aquela estrutura de poder fazer leilões de escolher se vai colocar na parte mais profunda ou mais rasa do mar mas a ideia geral está a proposta aqui está mostrada aqui nesse modelo além disso vocês podem ver aqui que se vocês clicarem em algum item ele também tem, por exemplo falando qual que é o máximo qual que é o mínimo que você pode alterar no slide se tem um valor máximo se tem um valor mínimo bruto para a população de peixes aí fala, tem aqui o nome o nome e falando qual que é o valor inicial se pode ter valores negativos por exemplo e a pesca por baixo falando qual que é o tipo o tipo de dados e vários outros outros que a gente pode ligar e ver, por exemplo a natalidade se a gente clicar aqui a gente vai ver como ela é calculada população de peixes vezes a fração de nascimentos e assim esse modelo ele vai calculando passando onde está ligada as setinhas transferindo os valores em cada unidade de tempo que seriam os anos bom, voltando aqui para a parte inicial do modelo a gente pode clicar aqui em simular e nós vamos ver o que vai acontecer ao longo do tempo então vai gerando passando os anos aqui o que está acontecendo com a população de peixes ao longo do tempo e já está bem crítico, né? até que praticamente chegou muito próximo de zero e a gente pode explorar também o que aconteceu com lucro com os barcos com a pesca por barco então eu vou pedir para vocês para começar agora pausando esse vídeo e explorar um pouco por vocês mesmo esses gráficos e vocês tentarem entender o que que foi que aconteceu nesse modelo tá? então dá uma pausinha explora aí no no site aí e aí depois vocês continuam para a gente discutir aqui tá certo? bom então já pausaram já investigaram já pensaram o que foi que aconteceu certo a gente vê aqui que a população de peixes diminuiu né? conforme foi diminuindo e a gente pode olhar aqui a quantidade de barcos que foi aumentando até chegou uma parte que não aumentou mais né? e se a gente for comparar aqui a quantidade de peixes e a pesca por barco e chegou uma hora que a quantidade de pesca por barco começou a declinar e declinou muito com isso começou a diminuir o lucro quer dizer no início estava aumentando conforme aumentava a quantidade de barco aumentava o lucro passou de um certo ponto começou a diminuir o lucro aqui é o valor zero né? então a partir desse ponto aqui da quantidade de anos o lucro começou a ser negativo ou seja as pessoas o custo de manutenção do barco ficou maior do que o que se ganhava com a pesca e aí com isso é claro né? não tendo mais lucro acaba o dinheiro para construir novos barcos mas como já tinha muito barco no oceano a quantidade de peixes e da pesca por baixo o barco continua declinando então essa foi a história né? do que aconteceu e que ilustra bastante aquele conceito da tragédia dos comuns que tem um recurso comum que todas as pessoas podem se apropriar e só que conforme todo mundo vai coletando o recurso chega uma hora que não tem mais o recurso para ninguém e esgota o recurso e na verdade começa a trazer prejuízo para as pessoas bom e esse é o a mensagem né? que o Dennis Meadow queria trazer com o com esse modelo eu o que eu queria propor uma atividade para vocês é que a gente tem aqui uma possibilidade que se chama Clone Insight para vocês fazerem uma cópia desse modelo vocês podem clicar aqui em Clone Insight ele vai perguntar assim você está certo se você quer clonar pode clonar a gente vai clica clonar então ele cria esse novo e aí a gente pode começar vocês podem inclusive assim mudar aqui o nome do modelo de vocês a descrição né? e o meu desafio que eu estou propondo para vocês é vocês brincarem um pouquinho com esse modelo tanto aqui nos vocês podem mudar tanto aqui nos slides quanto dentro das caixinhas para vocês tentarem fazer uma simulação do modelo que não acabe o a quantidade de peixes no oceano que consiga fazer uma simulação sustentável tá? então é para vocês brincarem mesmo explorarem os recursos ver o que acontece se vocês não conseguirem transformar de uma maneira sustentável tentem explicar entender o porquê que mesmo modificando não conseguiu e se vocês conseguirem tentem explicar porquê e como que vocês conseguiram né? qual foi a estratégia de vocês claro que vocês podem também ir além desse modelo e tentar pensar assim tudo bem eu não consegui nesse modelo eu consegui mas no mundo real né? o que que poderia ser feito para que que não se esgote esse recurso comum né? a gente pode pensar em estratégias e aí tentar traduzir como que a gente poderia modelar né? essas estratégias dentro desse modelo conceitual aqui proposto pelo Denis Mido esse que é a ideia para vocês tentarem fazer uma relação do que está aqui no portal com o que poderia acontecer né? no mundo real bom então essa que é a atividade proposta então eu vou pedir para vocês pausarem um pouco o vídeo e procurarem fazer a as modificações de vocês né? né? submeterem os modelos de vocês e quando vocês tiverem terminado agora eu vou prosseguir para mostrar para vocês alguns outros modelos para isso a gente clica aqui find more insights aqui ou a gente pode até clicar aqui do lado no insight makers home né? mas aqui find more insights que abre de novo o buscador para vocês é a gente eu vou pedir para vocês clicarem aqui word trace para procurar esse modelo word trace então a princípio pode ser qualquer um deles mas esse aqui o word trace a detailed word forecaster né? é um que tem várias estrelinhas a gente pode clicar nele aqui para abrir esse modelo é o modelo que o Dennis Middle propôs no no relatório para o relatório limites do crescimento né? que foi aquele relatório famoso da década de 70 então vocês veem eu vou aqui diminuir um pouco a tela para vocês verem é um modelo muito mais complexo do que o do fish banks porque ele tenta modelar tudo no mundo né? que está acontecendo no mundo com os recursos naturais com a poluição com a população com a tecnologia a gente vê aqui vários itens né? demografia como que a indústria está relacionada com os recursos naturais enfim são vários itens ele está discriminado em alguns subsistemas né? que são sistema de alimentos sistema industrial a população que a demografia os recursos não renováveis e a poluição então ele é um modelo assim bem complexo e que ele tentou mostrar o que poderia acontecer com o mundo né? no futuro então eu vou pedir para vocês clicarem aqui no botão de simular e vamos ver o que está acontecendo com o mundo né? que eles propuseram a partir de 1970 com os dados que tinha até o momento né? até 1970 então a gente vê que a população eles estão prevendo que a população aumente que os recursos naturais não renováveis principalmente o petróleo né? para geração de energia começa a decair a poluição vai aumentando conforme aumenta a população porque a indústria precisa gerar elementos né? produtos para essa população que está aumentando mas chega um momento que é os recursos naturais não renováveis ficam tão pequenos e acontecem várias outras coisas que estão por dentro do modelo que a sociedade entra em colapso não consegue abastecer a população mais e a população começa a cair começa a morrer mais gente do que nascer e aí com isso começa a decair também a poluição né? mas é os recursos naturais não renováveis já estão praticamente esgotados então esse é um pouco a mensagem que que o o Dennis Meadow e os outros pesquisadores quiseram passar com esse modelo que foi um modelo muito famoso né? e o interessante aqui no portal Insight Maker que vocês viram né? quando a gente mostrou quando a gente procurou pelo Word 3 é que as pessoas estão pegando esse modelo original do limite de crescimento e estão fazendo modificações e aprimorando esse modelo ao longo dos anos né? usando esse portal Insight Maker incluindo por exemplo efeito das mudanças climáticas incluindo novos dados mais recentes e utilizando esse sistema de modelagem dinâmica pra conseguir entender melhor o que que está acontecendo no nosso planeta e o que que pode acontecer no futuro é interessante que a gente pode ver aqui na barrinha por exemplo a gente pode falar assim qual que é a quantidade de recursos naturais não renováveis a gente pode crescer ou não por exemplo encontrar mais reservas de petróleo por exemplo no pré-sal né? e por exemplo quando que vai começar a ser adotada políticas de mais sustentáveis economicamente ambientalmente pra tentar evitar o colapso né? será que vai dar tempo né? de evitar esse colapso a tempo? a gente pode fazer testes por exemplo e é isso então se vocês quiserem explorar um pouquinho mais esse modelo clicar em cada um dos elementos ver como é que são esses itens vocês podem ficar à vontade é mais pra vocês aprenderem nessa ferramenta de modelagem sistêmica e se vocês se interessarem por esse tema nós temos na UFABC a disciplina de modelagem de sistemas dinâmicos mais no âmbito da matemática né? pra quem quiser se aprofundar muito e tem também a disciplina de modelagem de sistemas dinâmicos na engenharia ambiental urbana que é uma disciplina mais de fim de curso mas que também trabalha com essas ferramentas de modelagem de sistemas dinâmicos também bom, é isso e a gente se vê nas próximas atividades da disciplina até mais das disciplinas e aí a gente se vê